Música Música Muito honrados de sermos convidados, mas ficamos encantados, não é Álvaro? Tem que levar, tem que difundir isso para o sul nosso, não deixe É global, é, meu Deus do céu, são vozes, as letras maravilhosas, muito da terra, não esqueçam de levar isso pelo Brasil O maior inimigo da Amazônia é o desconhecimento, nós que moramos na Amazônia não a conhecemos pela sua imensidão O Brasil muito menos do que nós e o exterior nem se fala Então a partir do momento que nós recebemos pessoas como vocês que fazem o dia a dia de divulgar a Amazônia Nós estaremos protegendo a cultura, a floresta e os amazônidas Parabéns, de coração, nossa homenagem a vocês, mas não deixem de difundir É muito importante para nós brasileiros, todos nós Obrigado Parabéns, Regina A experiência de estar num teatro de 120 anos que nós declaramos o amor por ele e o seu amor por ele Eu acabo de me apaixonar pelo teatro e quero dizer o seguinte, que é muito difícil a gente ver um teatro ser do povo E este é um teatro usado pelo povo Porque a gente tem lá em São Paulo, um teatro, só está a elite, só tem óperas, etc Mas aqui também tem festa do povo, muito interessante e uma voz fantástica Obrigado pela entrega Imagine Hoje escutei no rádio Hoje uma estranha canção Não era uma canção Como tantas que tem por aí Não falava de coisas comuns Como as outras canções que não sei de ouvir Hoje eu vi na janela um escândalo no ar Não era uma lua qualquer Que flutuou à toa por aí Não falava de coisas comuns O importante é participar, né? É, na verdade, festival a gente sempre entra com aquela expectativa Todo mundo que entra num festival entra com aquela expectativa de competir, né? Mas a competição é isso, nem sempre a gente ganha, mas também nem sempre a gente perde, né? Tá claro Se alguém ganha, alguém tem que perder E eu fico chateado, não Eu tô aqui fazendo a minha música Independente de estar competindo ou não Eu nunca estou competindo quando eu faço a minha arte, entendeu? Então pra mim é tranquilo Eu só posso mesmo é parabenizar o Valdo Que foi o vencedor aí As pessoas que foram premiadas E bola pra frente Cada um fazendo o seu trabalho E eu tô feliz de estar aqui Vale a pena? Vale e tá complicado Tá complicado Eu também acho É, agora sim Parabéns Belíssimos arranjos Os arranjos, a banda, a orquestra Tá assim de parabéns Impecável A letra A senhora analisou um pouco as letras das músicas Mexeu? Mexeu Inclusive nós tivemos assim duas mulheres afinadíssimas, né? Assim, falando muito de nós Então pra mim elas são as minhas eleitas Parabéns e vamos curtir mais um pouquinho do festival Vamos sim Parabéns a todos Parabéns, Amazonas Tu vens devorando calmos sentimentos Trazendo ao mundo o sol Engolindo o sabor da imensidão Eu sei os que ainda hei De beber De beber Na busca de um norte qualquer Onde encontro o coração O santo sobre teus cachos, mulher Serem-nos contigo numa nova estação Exalando o excesso mais real Foi bom? Ótimo Ótimo E tá sendo ótimo Não foi bom Tá sendo ótimo O que que mudou nos últimos anos? O que mudou nos últimos anos? Cara, sinceramente eu tô achando essa final muito nivelada, né? Nos outros festivais a gente tinha umas duas, cinco músicas que sobressaíam, né? E os cantores, os intérpretes seguravam Hoje não, hoje é uma final onde tá tudo nivelado Onde vai ser cabeça de jurado e vai sofrer hoje Obrigado pela entrevista Obrigado Foi assim, um momento muito singular pra todos vocês De saber que o Estado valoriza a prata da casa É realmente, é muito importante o festival porque a gente coloca pra fora toda essa nossa criação E muito agradecido ao governo do Estado por essa oportunidade Obrigado a um mesmo E a música foi do jeito que você queria, o público? Hoje, mais tranquilo, consegui passar a letra como eu queria Manaus, bem-linda dos olhos meus, dos olhos seus De todos nós De todos nós, foi tranquilo, gostei demais Mas hoje, realmente foi muito bom pra mim Atenção estudante, a prefeitura está realizando o cadastro E o recadastramento para meia passagem 2018 O processo será realizado somente pela internet Através do site estudantes.manaus.am.gov.br De 16 de janeiro a 16 de fevereiro Não perca tempo e garanta já o seu benefício Meia passagem 2018 Mais comodidade e menos filas para pais e alunos Prefeitura de Manaus A A.S.A. Piscinas Sua piscina em boas mãos A.S.A. 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 Piscina em boas mãos